Mais um vídeo hoje com vocês pessoal. Hoje vim aqui falar de uma planta medicinal muito boa, mas muito boa mesmo aí pra tudo quanto é sistema respiratório, pulmão, você que tem problema de bronquite, ela tem um efeito aí muito, mas muito eficiente aí gripe, resfriado, asma, criança, um branqueolite aí. Antes de começar a falar aqui, quero ressaltar que existe algumas pessoas que pode usar e não pode usar, vou estar falando durante o vídeo, vou estar mostrando essa planta pra vocês. Ela tem um efeito bronquio-dilatador aí que são aqueles bronquios que tem dentro das vias respiratórias da gente aí, que faz desinflamar, faz parar aquela tosse. Então eu vou apresentar essa planta pra vocês aqui, muito boa mesmo, principalmente se você tiver bastante gripado aí, façam uso pra você comprovar. É uma planta muito conhecida, ela é uma trepadeira, não é esse aqui que está atrás de mim, isso aqui é um pé de pepino japonês. Você vai achar aí em quintais, em muitos lugares aí, é uma planta muito boa mesmo. Então vou aqui apresentar pra vocês, vou estar falando todas as propriedades dessa planta e como é que você vai usar. Antes de começar aqui, convido você que está no canal aí a se inscrever, se você gostar desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ver, se alguém da sua família aí tem esse problema, vale a pena aí, mostra esse vídeo pra ele. Se inscreva no canal, ative aqui embaixo, aqui em inscrever-se, ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Não me apresentei ainda, meu nome é Anderson, eu sou do canal Começar do Zero e você é muito bem-vindo aqui. Então vamos lá ver que planta é essa. Esse aqui, pra quem não conhece, é o guaco. Muita gente já deve ter ouvido isso falar, muita gente não conhece. É uma trepadeira, olha pra vocês verem como é a folha dele. Muita gente já viu falar, vai falar aí que já fez o uso, mas eu vou falar pra vocês, além das propriedades dessa planta aqui, eu vou falar quem não pode usar também. Vale ressaltar isso aqui, então eu vou falar pra vocês aqui, tudo certinho, pra que vocês possam fazer o uso desse chá. Vou dar a fórmula correta pra você estar fazendo o chá dessa planta aqui, que é muito bom pra saúde. Essa planta aqui, pessoal, principalmente aí pra quem tem bronquite, bronquite, criança que tem bronquiolite, gripe, resfriado, ela tem o efeito bronquiodilatador, o guap aí. Você faz o chá dela, ela faz com que aquelas paredes ali que fica dentro das suas vias respiratórias, elas desinflamem e faz com que, quando você tem dificuldade pra respirar, tá aquela gripe forte, o chá dessa planta aqui, ela ajuda a eliminar aquela secreção e vai aliviando aí a sua respiração. Como que ele atua, o chá, esse guaco? Ele é anti-inflamatório, antibacteriano, permite aí que seu corpo recupere de infecções e inflamações causadas pelo vírus e pela bactéria. Como é que essas ações acontecem aí durante uma crise, por exemplo, de asma de bronquite? A única ressalva aí pra utilização do guaco é no caso de mulher com fluxo menstrual intenso e gestantes. Então, gente, nesse caso aí, aconselho não usar, já que a folha tem a propriedade anticoagulante e pode aumentar aí o fluxo sanguíneo, entendeu? O que que é o benefício dessa planta aqui que ela vai fazer no seu pulmão se você tem asma, se você tem bronquite? Qual que é a função de você fazer o uso desse chá aqui? Ela tem a ação bronquiodilatadora, fazendo chá aí pra você consumir. Ela tem a ação anti-inflamatória. Se você tá tossindo muito mesmo, ela ameniza a sua tosse aí, podendo até curar. Além de vários outros, ela é anti-diarréica, anti-alérgica, analgésica, entre outras aí atividades medicinais que são ótimas para o nosso corpo. Todavia, aí o principal uso do guaco é para casos de asma e bronquite. Por quê? Porque ela tem uma excelente capacidade de bronquiodilatadora, devido à presença de substâncias denominadas cumarinas, que atuam indiretamente nos canais de cálcio da musculatura lisa dos pulmões. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que ela pega e faz aquela limpeza aí diretamente no canal. O que que acontece? Acontece aquele relaxamento imediato aí, em consequência disso, vai aliviando os sintomas. Como é que a gente faz o uso desse chá aqui? Isso aqui é através de infusão. Você vai pegar oito folhinhas dessa aqui, de guaco. Não gasta mais aí, pra meio litro de água. Você vai fazer essa infusão, pra que ocorra... Você vai ferver a água ali, depois vai colocar, deixar ali por cinco minutos, depois você vai esperar esfriar. E fazer o uso. Além de utilizar isso aí, em diversos casos sintomológicos, conforme a descrição aí, o que que acontece? Se você fazer o uso regularmente, todo dia, não precisa beber muito também, viu gente? Você com certeza vai estar curando aquela gripe, aquele resfriado forte que você está aí. Se você está com bronquite, vai estar ajudando a amenizar. Quais são as contraindicações desse uso aqui? Apesar dessa planta aqui ser completamente segura, para o uso aí, devido a diversos estudos científicos aí, é contraindicado para mulher grávida e crianças aí até um ano de idade. Então, é melhor evitar o uso disso aqui. Por quê? Porque a substância que tem aqui, que chama farvarina, que é uma pequena modificação na estrutura química da cumarina, é um anticoagulante poderoso que atua aí, inibidor de vitamina K no organismo. Então, é o quanto que é importante você saber disso. E ele fazendo isso, então, pessoal, não é recomendado. Por quê? Porque pode ser que com a agulha e o sangue aí, pode acarretar problemas mais sérios. Além disso, outras substâncias dele aí, desencadeia interação medicamentosa com alguns grupos de antibiótico, que são várias coisas. Vou dar uma dica para vocês aqui, de cultivo em casa. Essa espécie aí é muito adaptada em solo, não precisa ser rico. É possível cultivar ela em qualquer residência. Se quer uma trepadeira, a gente pega muito fácil. Essa muda aí, se você fazer uma estaquezinha dela, ela vai enraizar. Tanto é que ela está aqui na água para fazer a muda dela aí. E você vai estar fazendo o uso dessa planta aqui, super poderosa. Se você não acredita muito aí no que eu estou dizendo, pesquisa aí para você ver quais são os benefícios e as propriedades medicinais dessa planta aqui. Garanto a vocês que vocês vão ser adeptos ao uso dessa planta aqui. Então, se você está com gripe muito forte, resfriado, bronquite e asma, façam uso do chá, principalmente se você estiver tossindo muito, viu? Garanto a vocês. Depois vocês vão vir aqui no comentário e falar para mim. Melhora mesmo. Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, entendido o propósito desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se você gostou, clique aqui embaixo no vermelhinho, se inscreva. Deixe aquele joinha para a gente, que ajuda a gente muito aqui no canal. Principalmente, compartilhe esse vídeo. Valeu? Um grande abraço. Tamo junto. Um grande abraço.